Os últimos 3 anos mudaram completamente as nossas vidas. O que começou com nós dois, hoje se completa com milhares de outras pessoas. Nossa família cresceu e estamos muito felizes com o que ela se torna cada dia. E o que faz esses momentos tão especiais são as pessoas que estão com a gente nessa. Vamos viver mais um desses momentos e continuar juntos no Top 100 DJ Mag. Acesse o link e deixe o seu voto. Tamo junto!